Música Primeiro, nós temos duas entradas para a freguesia do Ordo. Quem está vindo da cidade, passando o jornal Estado de São Paulo, é a primeira ponte. Você pode me ouvir pela Lapa. Para quem não conhece a freguesia, não é tão fácil chegar na freguesia. Talvez também porque o bairro era muito destacado da cidade, ele teve uma vida própria. Está dando certo? Está. Está ali. Tem certeza? Tem. Por causa do poste. Está igualzinho. O poste? E a janela. A janela. É certinho, a janela e ainda a casa do Lero. Como é que vocês têm certeza que é essa casa? Porque olha aqui do ladinho. Por causa da janela também. Então há 60 anos atrás, essa criança estava onde? Estava aqui. Estava aqui. Estava aqui. Estava aqui. Estava mais o mesmo tempo todo. E aí tomou o café da manhã. Está toda semana? Se vocês esperarem o almoço, você vai achar o Alexandre. Ok. Beleza, fica tranquila. Ele zawam com o Enzo. Vocês vão fazer uma tomada aérea do bairro? Visão aérea, né? Você acha que é importante a imagem aérea? Por quê? Eu acho, sabe por quê? Que tal uma visão de como ele é? Depois você, em partes, vai trocando iúdos, o que foi antes, o que é agora. Mas você vê rio, você vê lá da igreja. Esse é o nosso local, esse é o nosso mundo. A igreja sempre foi o centro da vida do bairro, sim. Ultimamente, como cresceu muito, veio a modernidade, né? Então, a igreja foi se apagando um pouco, mas ainda ela é centro dele. Esse bairro aqui é muito antigo, né? Ele é de 1580. E o fundador do bairro, o Manuel Preto, ele quis uma igrejinha aqui porque ele alegava que foi o pessoal daqui e lá no centro, que era a Sé, né? Então, ficava difícil a missa nos unimos. Aí ele pediu, então, ao bispo, naquele tempo o bispo era do Rio de Janeiro, São Paulo ainda não tinha bispo, para fazer uma igreja aqui. E foi concedido. E aí se construiu a primeira igrejinha aqui, que funcionou desde 1610. É, a primeira capela, né? É, isso pintada de memória, né? Porque não sei se o Ligabu, ele foi buscar alguma informação mais antiga. Eu nunca, eu nunca bati em nenhuma informação que a igreja tinha esse tamanho e esse formato, né? Isso é uma capela votiva. Sem isso daqui, você não podia ter o padre três vezes por ano. Você tinha que ter isso, você tinha que ter as alfaias, etc, etc. Tudo doado para a igreja. Ele não era mais dono disso. A igreja tornava-se dona dessa coisa. E você era obrigado a dar uma quantia anual também para a igreja. E aí o padre teria três vezes por ano? Três vezes por ano. Sim, porque você tinha os casamentos, você tinha os batizados. E essa capelinha, ela tinha a devoção à Nossa Senhora da Esperança, que hoje é a mesma imagem que é cultuada na Igreja Matriz. É Nossa Senhora da Esperança, mas com o nome de Expectação, que é o mesmo significado. E começou a formar o povoado, porque, é claro, as pessoas que trabalhavam com ele tinham a devoção, então centralizava tudo na fazenda. Então é a partir daí que originou. Não houve uma fundação. Toda o bairro, a localidade, era chamada de freguesia. Então, freguesia de Santo Amaro, freguesia da Penha. E a nossa era a freguesia do Ó, porque a Nossa Senhora é da expectação. Como ela está esperando, então tem as antífonas. Então vai chamando, né? Ó, Gessé, ó, não sei o quê, ó. Então nove vezes, ó. Depois foi ampliando tudo, construíram a segunda igreja quando foi criada a paróquia aqui, em 1796. Aí construí-se uma igreja grande, aqui onde hoje é largo da matriz velha. Mas ela foi incendiada. Foi uma coisa corriqueira, o Sacristão disse que foi queimar uma casa de abelha que estava na porta da igreja. E queimou a igreja toda. Alguns autores dizem que a fachada à frente ficava para a cidade. Então, eu tenho dúvidas, porque como a gente só tem a foto, não dá para ter uma noção real de que lado seria. Seria para o nascer do sol ou seria para a cidade. Mas que a igreja era aqui, nesse ponto. Oi, o que é que é que é? Eu vou abrir o trabalho inteiro, eu vou abrir o meu trabalho inteiro. Eu vou abrir o meu trabalho inteiro, eu vou abrir o meu trabalho inteiro. Essa igreja foi construída em quatro anos, para a época era difícil. Essa, em 1901, você vê o monumento que ela é hoje. Eles não tinham os recursos de engenharia que tem hoje. Ela foi construída e meu avô, pai de meu pai, levava água, assim como os outros moradores, de carroça, em tonéis, até lá em cima para jogar na construção. Todo mundo do local participou. Nós temos aqui uma festa tradicional chamada Festa do Divino. Hoje é uma festa que atinge bem o povo. A pessoa fica esperando. Como é uma tradição portuguesa, realmente deve ter vindo pelos colonizadores portugueses. Em 1821, já tem um pedido na cúria que o padre pedia autorização para celebrar o dia de pentecoste, com festa e tudo mais. Então, eu não sei se essa foi a primeira data. Também não sei dizer se todos os anos, ininterruptamente, teve Festa do Divino. Hora, como é uma tradição portuguesa, que é uma tradição portuguesa, que é uma tradição portuguesa. E no dia de Pentecoste, é a missa solene, depois a procissão. E quando volta da procissão, é que tem a coroação dos novos festeiros, né, pro ano vindouro. Oraço Rezende Pereira. E quando volta da procissão, é que tem a coroação dos novos festeiros. Aplausos Mais do que o sorteio que vocês viram lá, na verdade é um chamado. Você tem nove dias da novena, você participa com o Espírito Santo e a gente que é devoto acredita que não é apenas um sorteio, é um chamado para poder atender as nossas expectativas, aos nossos desejos e dar continuidade à fosta também. Talvez também porque o bairro era muito destacado da cidade, ele teve uma vida própria. Hoje, ainda se atravessa o tietê na enervante morosidade da velha balsa, já em seus últimos dias. Os carros, num futuro próximo, utilizar-se-ão de modernas pontes de concreto em construção. A freguesia, ela sempre foi conhecida como a cidade caipira, né. Primeiro que nós tínhamos um sotaque completamente diferente de todo São Paulo. Nós falávamos de uma maneira caipirada. Cada qual que vivia na freguesia do Or era uma espécie de ilha, ele vivia sozinho. Ele tinha uma área de terreno pequeno onde ele morava, onde ele cultivava e vivia à custa daquilo. O meio de você obter dinheiro aqui era através da canha-de-açúcar. A canha-de-açúcar é uma coisa extensiva, é como o café. Não adianta você ter dois acres, você precisa ter um latifúndio. E o pessoal aqui não tinha mais um latifúndio, né, tratava-se agora de pequenas chácaras. Você fazer a cana para o açúcar, acabou. Você fazia a cana agora por uma coisa mais simples, que era a caninha. E ela era muito boa e muito cara. E naquele muro, exatamente onde está o muro, era a fachada da casa, chamada Casarão, em que morava a família da dona Neide. Porque tinha duas entradas do Casarão. Ele era uma chave muito grande, não cabia no bolso, só as janelas. Não era com trinco, um pedacinho de arame, esse era o fecho. E a porta, você puxava, barbante, madeiras largas. Ela tinha um jardim de inverno, e a porta e o trinco. Na minha cabeceira tinha um piano. Tinha o quarto dos meus pais, dos meus irmãos. Nas duas salas de jantar, nós tínhamos uma porta. Minha tia nos visitava por essa porta. Sobrou nada, sobrou só paredes pela metade. Na hora, os bombeiros me chamaram, mas eu cheguei até a esquina. Eu não tive coragem. Aí meu marido, que veio, conversou e retirou pelo menos um tijolo. Nada se fez e nada se pode fazer, e perdemos o monumento. Aqui na freguesia, não. E a gente casava com as pessoas aqui, né? E eu morava aqui, passava uma casa e ele morava. Nunca ia saber que ele ia ser meu marido, né? O Taíra é meu primo de, acho que em terceiro grau. Porque o pai dele era primo do papai. Era normal aqui na briga casais de crime? Antigamente era. É, porque aqui é teu parente, né? Antigamente era assim. E você ia encontrar uma menina onde? Você não saía daqui, pô. Você tem porta do Jaraguá antigo? Tem. Quando era morro. Porque a freguesia era muito isolada. Você imagina, nós tínhamos um rio que fazia 200 curvas aí. Depois nós tínhamos duas porteiras, entendeu? E um mato, uma várzea que não tinha tamanho. E essa era a porteira para atravessar o caminho? Tinha não. Tem duas porteiras. A primeira é a porteira de Sorocabana e a segunda é da Santos Indiei. Era muito difícil, principalmente antigamente, quando tinha todos aqueles três subúrbios e passageiros, né? Então, constantemente, essas porteiras estavam fechadas. Então, o tráfico, às vezes, demorava uma hora, uma hora e pouco para passar entre as duas porteiras. E esse é um dos motivos do atraso da freguesia. A freguesia mesmo foi ver progresso e depois, no fim da década de 50, quando substituíram as porteiras pelo viaduto, né? E fizeram uma ponte nova. Porque a ponte também era de madeira e passava um carro por vezes. Pela retificação, o percurso ficará reduzido de 56 para 27 quilômetros apenas. Duas avenidas marginais acompanharão o canal com largura variável no conjunto de 180 até 224 metros. O scraper abre o canal e transporta a terra para a composição das avenidas marginais, onde os veículos circularão em faixas de alta velocidade no centro e velocidade pequena para trânsito local na parte externa. O Rio Tietê perdeu todos os meandros, né? Tinha tanto meandro que qualquer coisa, a água não corria e só subia. A gente ia para a água branca pelas árvores, enchia de água, né? A estrada ficava coberta de água, eles não tinham noção de como era a rua ou o cheiro a vale então, as árvores faziam a direção da carroça. O trecho entre a Freguesia do O e a Lapa já se acha retificado. Está sim se tornando feliz realidade o sonho de Pires do Rio, Saturnino de Brito e o Lhoa Sintra. Grande parte do Tietê já está retificada, como este trecho entre Freguesia do O e Casa Verde. São Paulo contará brevemente com uma área de 17 milhões de metros de terrenos, antes inundáveis e inúteis e agora destinados à edificação. Quando eles finalmente, por graças de Deus e do Adhemar de Barros, conseguiam chegar do outro lado a ponte, que ele inaugurou quatro vezes, ele acreditava que o resto da humanidade não guardava as coisas, que esquecia tudo. Então ele fez uma inauguração, aquela que ele fazia sempre, que só era você colocar embaixo da terra um documento dizendo que lá vai ter a ponte. Quatro anos depois, ele fez uma segunda inauguração, quando só tinha o pilar levantado. Depois fez mais uma inauguração, não sei, e depois quando finalmente a gente passava por cima da ponte e não molhava mais o corpo. Em 50, quando o metro quadrado do outro lado do Tietê torna-se muito caro, então obriga a uma população que não tem essas condições a passar o rio. O metro quadrado ou o aluguel da casa aqui desse lado é muito mais barato, só que ela ainda trabalha do outro lado, porque a freguesia não tem meios de suprir esse novo ambiente, essa nova sociedade que está se deslocando para o lado de cá. Isso vai tornar cada vez mais obrigatório o ônibus, a jardineira... Vem cá, vem cá, tem uma foto aqui, bem antiga aqui, ó. É lá embaixo. Só que é aquela que a gente viu grande, lembra? Eu tinha na foto do Marco, ó. É da cidade. Tá quase igual, ó. Então, ó, dá pra ver certinho. O que que tem diferente agora? Vamos ver essa foto e vamos ver a outra. Avenida. Avenida. Muito, né? Muito. Alagado. Hã? Tinha cachorro. Tem um rio ali também. Tem um rio. Tem um rio. E aqui tá alagado, né? É. É, é alagado. Mas alaga que nem... Agora alaga também ou não? Não. Lá no fundo, lá embaixo, tinha aquela quantidade de prédios? Não. Não, né? Vou tirar da foto da poluição. Ué, passou. Da poluição. Os campos de futebol aqui eram muitos, porque a coisa era propícia. Era como a várzea do outro lado. A várzea da Barra Funda, a várzea do Bom Retiro. A várzea propiciava, né? Esse outro... Um outro lado de você ter sociabilidade por causa dessas coisas. Um terreno inutilizável, né? No certo sentido, ele era um terreno maior de fazer. Era coisa pública, né? Tomavam conta daquilo lá. Não sei como é que... Se eles faziam algum acordo com a prefeitura. E lá ficava. Porque quando tinha um campo de futebol, era tão sério quanto a igreja. Ele não saia mais de lá. O certo começou ali na Avenida Santa Maria, em 1917. Era uma época em que estava em expansão aqui, porque estava a oportunidade de emprego, né? A expansão industrial, ali começava a vasoflex, vidro plano, sabó, a vidraria Santa Maria, uma grande indústria. Três turnos. Depois o mesmo atarazzo já, né? Água branca todinha era só indústria. Então isso atraiu o operariado, né? De toda parte do Brasil, praticamente. Como o lado dela era muito caro, já eram mais Pompeia, Perdizes, né? O povo começou a se demandar para a freguesia do UOL. E aqui tinha uma coisa muito interessante que não se conta. O pessoal era muito segregador. O pessoal, eles não aceitavam gente de fora. O bairro começou a crescer, veio italiano, tinha português, tinha os húngaros que vieram morar aqui no bairro. Naturalmente, acabam se conhecendo, se casando. Mas para as pessoas mais antigas que moravam aqui, não gostavam disso. Então eles achavam um forasteiro. Forasteiro era qualquer pessoa que não morasse na freguesia, que vinha para cá. Para eles eram forasteiros. Para aceitar o pessoal de fora, o pessoal que veio imigrante mesmo, foi muito difícil. Eu acho que eles se impuseram muito pelo conhecimento deles, pelas tradições. E começaram a mudar a cabeça do pessoal do Rio, que era muito fechada. O pessoal do Inhas, por exemplo, trabalham com madeira até hoje. Os pais vieram como imigrantes. No tempo da Primeira Guerra, os pais deles vieram. Isso ajudou a desenvolver. Criou outra mentalidade, vinha outros costumes, comida diferente. O pai dele aqui foi considerado um dos maiores ferramenteiros em São Paulo. O relacionamento mesmo com o mundo que a família tinha, é intermédio da firma que nós tínhamos. No tempo da marcenaria, da mecânica. Então nós fazíamos muito serviço para essas famílias. Então tinha muito relacionamento com eles. Eu nasci aqui no Brasil e a primeira língua que eu aprendi foi falar o húngaro. Aí que eu entrei, quando eu tinha seis anos de idade, que eu entrei na Tereza Martã. Todos os colegas de escola vinha conversar com a gente e a gente não sabia falar o português. O Bruno, que era uma das pizzarias famosas de São Paulo, até hoje existe. Naquele tempo era um barracão de madeira, a pizzaria deles. Meu irmão e seu pai dele, era um homem muito inteligente, e ele aprendeu a consertar a geladeira. Então ele ia lá, às vezes, ele ia muito com o meu irmão, tomar alguns chopes lá, que era o melhor chope que tinha em São Paulo, era lá. Aí eles iam lá tomar o chope e tal, e ele arrumava a geladeira dele, do Bruno. E a árvore, será que é a mesma árvore? Quantas portas tem? Será que tem o mesmo número de portas? Quantas portas tinha? Não, tem mais. Agora tem mais ou antes? Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Uma, duas, três. Uma, duas, três. É, ok. Isso não é problema. Que legal. Eu vou seguir. Aqui mesmo, eu também. Aqui é o cerne da freguesia do outro. Aqui é o ponto zero da freguesia. É o lagro da matriz. É o lagro da matriz. E no nosso tempo de moleque, a gente vinha pra assistir a missa das 11, ver as meninas saírem da missa, e a gente ficava aqui bebendo, pedindo uma porção de alite, comendo alite, bebendo, pra ver as meninas saírem da missa. Ah, moleque bom. É, tudo bem. 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 É, aos poucos ela foi sendo o ponto de encontro, porque aqui era a única pizzaria que havia aqui. Na freguesia do O, não tinha nada naquele tempo. Eu entrei aqui já, já tinha sido fundada pelo meu sócio, Bruno. Foi em 39, né? Entrei em 44. Não existia pizza naquele tempo. Nem se falava disso. Fazia frango com polenta aqui. E normalmente você passa de carro e vê alguém parado, e aí você vai parando. Aí o fulano de tal tá lá. Aí o cara vai parando. Então um vai parando, outro vai parando, e o pessoal vai se encontrando no balcão. A freguesia tem essas coisas. Tem essas coisas. Resgatar. A freguesia é um estado de espírito. Exato, exato. Não é um bairro exatamente, é um estado de espírito. É uma comunidade. Cheio de fofoqueiros. Não, não fale assim. Não, é que a gente é bem formado. Não fale assim. Pessoas informadas, eu acharia que era melhor. Pessoas informadas. Você vê? Uau! Ficou. Todo mundo. Tem certeza que vocês nunca tiraram foto antes? Não. Olha só. Já achei na máquina do meu pai. Ah, tá bom. Não tá tão diferente, né? Ainda mais parecido. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tchau. A CIDADE NO BRASIL